Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nerd Week. Eu sou o Luciano, de volta depois de um bom tempo afastado. E hoje nós vamos ensinar a vocês, ou mostrar como é que eu faço para limpar o meu setup. Não, na verdade o setup, né? Os periféricos do meu PC. Muita gente às vezes não sabe como limpar ou limpa de qualquer jeito e tudo mais. E na verdade existe toda uma técnica secreta para limpar os seus periféricos. 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 Então para usarmos aqui, para limparmos nossos equipamentos, nós temos algumas coisinhas aqui. Precisamos de um secador de cabelo. No modo frio, pelo amor de Deus. Não coloque no quente a bagaça, senão vai foder tudo. Um pincel. Pode ser pincel de maquiagem mesmo. Pode roubar da sua mãe, da sua irmã, da sua esposa. Ou comprar um. Vai ter que estar limpo, seco. Pelo amor de Deus. Não use negócio seco, quer dizer, molhado e sujo. Limpo e seco. Alguns palitos de dente. Palitos de fósforo afiadinhos ou aqueles espetinhos de churrasco. Caso não tiver o pincel de maquiagem. Uma escova de dentes. Ele conserva as macias. Limpo e seco também, por favor. E se você quiser limpar o seu monitor, o limpa-telas. Além também, claro, daquilo ali que está o fundo branquinho, está vendo? Que é uma flanelinha. Dependendo da parte do equipamento, pode ser utilizado também um pedacinho daqueles papel toalha. Também que ajuda um pouquinho para limpar. Então vamos lá. Para começar, eu vou limpar primeiro o teclado. Que é sempre mais sujo. No caso desse teclado aqui, é muito mais fácil fazer a limpeza. Porque é facinho de você retirar as peças. Não só com a mão nua, como também com o extrator de teclas que vem do teclado. Eu costumo fazer o seguinte procedimento. Eu tiro linha por linha. Primeiro eu tiro uma linha. E vou deixando na ordem que ela está. Para poder facilitar na hora de colocar de volta. Tirado. Tirado. O que a gente faz? Vai fazer um barulho da porra. Coloca o negócio no frio. Está no quente. Está no frio. Dá uma assoprada marota aqui para tirar o grosso. Pega uma coisinha. Pincelzinho e passa aqui. Sujeira do cão aqui. Se você mora em uma casa que tem quatro gatos, no meio de um monte de prédios e avenidas principais. Onde é cheio de carro, transitando o tempo todo e pega muita poeira. Você tem que fazer essa manutenção aqui pelo menos uma vez por mês. Você é pior ainda. Se você é daqueles tipos que come quando está jogando, você vai ter que limpar a cada 15 dias para, além de tudo, aumentar a vida útil do seu produto. Limpa também as teclas. É claro que o ambiente tem que estar limpo também. Não adianta nada você fazer tudo isso em um ambiente sujo, cheio de poeira. Repetir o processo todinho aqui no teclado. Limpeza do teclado também varia muito de teclado para teclado. Esse teclado aqui é mais simples limpar porque as teclas ficam para cima. Outros teclados, eles têm uma peça de uma proteçãozinha que fica um pouco mais chato de você limpar sujeira porque ela fica acumulada nesse negocinho. Então isso aqui é muito mais simples de limpar. Tem algumas teclas que tem essas travinhas aqui. Tem um extrator aqui que eu estou usando a mão. Burro. A sujeira dos ensaios. Aqui é pelo, é pó. 10 quilos de pão. A sujeira dos ensaios. A partida já é tão fundamental quanto. Limpinho e folha. Limpinho, limpinho, novinho e folha. Vamos para o mais sujo de todos. Meu joystick. Você pode passar um pano umedecido sem, com um produto sem solventes, para passar em sua superfície, como estou fazendo aqui. Para tirar o grosso da sujeira, mais. Pega um palitinho de dente e vai tirando aqui a sujeirinha que é ao redor. Esses espacinhos aqui, ó. Que nem a gente não consegue alcançar normalmente. Dá para não quebrar o negócio lá dentro, senão é perigoso travar o botão. Ou até mesmo quebrá-lo. E esse aqui não tem muito segredo, ó. Está limpo. Está mais mundiço e só, agora está limpão. O mouse. É, a laser e tudo mais. Então, todo mundo precisa de muita coisa para limpar. O palitinho para você limpar aqui entre os botões. Olha a sujeira que sai. O negócio é tenso. Daqui é só você passar o palito aqui entre as regiões. Onde você vai dar os cliques e tudo mais. Se você for mais corajoso, pode tentar abrir. Eu não faço isso porque eu não manjo nada de hardware. Ou como remontar, porque sempre sobra peça. Limpa bem essa parte aqui, ó. Debaixo. Que é onde ele escorrega no mousepad, né. Então, quanto menos atrito, melhor é a resposta e a sensibilidade. Então, você passa um paninho. Tem umas regiões aqui que você tem que passar. Olha só. Dá para ver o mais demorado mesmo. Não é o teclado, porque tem que tirar as teclas. Por último, meu lindo, maravilhoso headset. Ele é mais limpinho, né. Está mais em uso. E como as peças dele, a maioria é de couro e tudo mais. A limpeza é um pouco mais simples. Passa um pano úmido. Sempre o paninho úmido. É a chave do sucesso para limpar periféricos. Limpou aqui, limpou a suzinha de couro. Passou o paninho. Do outro lado. E... Até que está um pouco mais sujo. Sucesso! Está limpo! Então, é isso aí. Teclado está limpo. Controle está limpo. Headset está limpo. Mouse está limpo. A intenção de se inscrever no canal e curtir o videozinho. E é isso aí. Se ligue aqui, teremos promoções. Esses dois livros maravilhosos. Parão! Vamos sortear esses dois livros. E mais algumas coisinhas. Falou, galera. Se cuidem. Tchau! 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 Tchau!